Há um ano atrás, a Amorim Coutinho chegou em Porto Franco para executar a construção de 500 casas, chamada Residencial Vila Esperança. Primeiramente, me surpreendi com a localização. Já construí algumas casas, fizemos esse tipo de empreendimento, e geralmente a localização se dá um pouco afastada do centro da cidade, devido a requerer uma área grande para poder executar esse tipo de empreendimento. E fiquei surpreso com a localização que se dá dentro de Porto Franco, praticamente no centro, a 800 metros do centro. Muito bom, já é um ganho para Porto Franco, porque a obra está bem localizada, vai ser um residencial muito bem localizado dentro de Porto Franco. E há exato um ano, iniciamos a construção, como já foi feita as imagens, a gente está em fase final de preparando a obra para ser entregue, limpeza, alguns acabamentos, e devo restar aí algo em torno de 1% da obra para finalizar. A vantagem de se construir esse tipo de construção tem dois ganhos para o município, qualquer município, e Porto Franco não é diferente. A gente tem o ganho na economia local, geração de emprego e renda. Aqui no nosso pico da obra mesmo, nós tivemos aqui 350 funcionários. Isso gera uma folha mensal, já gerou folha mensal aqui, de 400 mil reais. Isso, todo mês, a Amorim Coutinho paga rigorosamente em dia, e essa quantia é jogada no comércio de Porto Franco, na economia de Porto Franco. Isso é mão de obra, quase que na sua totalidade, de Porto Franco. Gerada em Porto Franco, a gente teve um caso, foi um acerto com o pessoal da prefeitura, que nos pediu que desse prioridade total para a mão de obra local. E isso também é a política da empresa. A empresa faz essa política de prestigiar a mão de obra local. E foi feita em Porto Franco, está sendo feita em Porto Franco. Hoje a nossa mão de obra aqui não é 100%, mas quase que 98% é de Porto Franco. E esse dinheiro, esse recurso que gera mensalmente na folha de pagamento da empresa, fica em Porto Franco. É uma renda que é jogada na economia de Porto Franco. O outro ganho é social. São 500 famílias que vão ser beneficiadas com uma casa que, teoricamente, o programa tenta atender pessoas que têm necessidade realmente dessa casa. Então, vai tirar pessoas que vivem em condições insalubres, de casas em péssimas condições, e colocar dentro de uma casa que atende todas as condições de higiene e conforto. Porque é uma casa que tem dois quartos, sala, cozinha, uma área de serviço, banheiro, um banheiro muito bom, uma área de, o total de área construída, a casa são 43 metros quadrados de área construída, sendo que o total do terreno é 200 metros quadrados. Então, é um espaço muito bom. E também, o conjunto, ele é dotado de toda a infraestrutura. Ele é todo asfaltado, vai ser entregue um bairro, um novo bairro em Porto Franco, todo asfaltado, com meio fio, sarjeta, passeios, umas calçadas que tem em volta das quadras. Então, toda a infraestrutura não deixa, não fica nada desejado. Então, quem for beneficiado vai morar em uma cidade totalmente nova. Todo empreendimento da Caixa, ele, por lei, já é uma lei, que ela tem que ter um percentual dedicado, que é reservado a pessoas portadoras de necessidades especiais, os chamados PNE. E o percentual é 3%. No caso das 500 casas, são 15 casas que elas são adaptadas a pessoas portadoras de deficiências. Essa casa é dotada de rampa, um corrimão de acesso à casa. Dentro do banheiro, a gente tem um assento, barras de proteção. As portas são adaptadas, no caso, para poder facilitar a locomoção dentro da casa. E são 15 casas no residencial Vila Esperança, que correspondem a 3% do total. Essas casas são exclusivamente para pessoas portadoras de deficiência, portadoras de necessidades especiais. E, também, como foi observado nas imagens, todo o conjunto dispõe de uma rede de hidrantes. No caso de alguma necessidade de incêndio, uma coisa, o conjunto residencial é dotado de hidrante em todas as ruas. Obrigado. 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 Obrigado.